Bom gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo sobre a minha nova compra, que foi a GoPro Hero 12 e também o carregador da Telesim. Eu comprei esse carregador aqui, vou dar todas as informações, o valor que eu paguei vou deixar os links aqui na descrição, então se você tiver interesse é só clicar aqui embaixo e é isso, vamos embora de unboxing. Então primeiro eu vou mostrar o carregador o carregador chegou primeiro, eu comprei no AliExpress, fui taxada, mas foi um valor bem baixo fui taxada em R$24, vou deixar o comprovante aqui do lado e veio. Dentro da caixinha veio muito bem embalado veio nessa caixinha aqui, super bem embalado, aqui dentro veio só o carregador, as baterias vieram separado o carregador é esse aqui, ele é a prova d'água, mas de qualquer forma eu não comprei na intenção de molhar é só uma forma de garantir, então se cai uma chuva e tal, a princípio entende-se que não vai ter nenhum problema ele tem essa alcinha, então é bem fácil de você segurar ou de colocar em algum local, mochila e tal ele abre aqui e aí aqui tem slot para dois cartões e por dentro ele é assim eu comprei esse triplo, eu achei melhor e também comprei três baterias, já para garantir né, que a gente sabe que a GoPro tem essa questão das baterias né, ideal quanto mais bateria você tiver melhor para não ficar na mão, na rua, então ele tem esses três slots, dois slots para micro SD, o que também é ótimo né porque se você quiser levar você consegue botar os cartões aqui, não precisa deixar solto em nenhum local e a bateria eu abri só uma para mostrar para vocês e as outras eu vou mostrar agora que vieram muito lacradas e como que vem por dentro tá, então a bateria eu comprei dessa aqui, que é a nova e todas elas vieram com a capinha, então achei isso aqui ótimo, porque a capinha ajuda né, para você guardar, fica mais direitinho e para as minhas da GoPro eu comprei a capinha separado, então recomendo muito comprar nesse vendedor que eu comprei por conta desse detalhe, e eu vou mostrar também mais de pertinho para vocês e aí né, vieram a capinha de todos, vem o cabinho para você conseguir carregar as baterias e a bateria ó, esse aqui é o que está aberto, a bateria ela vem assim, lacradinha, abrindo e olha como que vem gente, ele vem assim ó e aí ela tá aqui ó, no plástico e aí é só tirar do plástico e colocar na caixinha e aí aqui para carregar você consegue colocar as três juntas né, ou carregar uma só então amei esse vendedor, inclusive bem assim, atencioso, ele mandou mensagem explicou que tem uma demora no rastreio por conta de ser bateria tem uma forma de rastreio diferenciada, mas ele me passou o site, me passou todas as informações e ficou à disposição para qualquer coisa né, então demora um pouco né, porque ele vem da China mas assim, super tranquilo eu vou colocar aí também a data que eu comprei e a data que chegou porque eu não lembro agora de cabeça mas assim, foi bem antes do previsto ele estava previsto para chegar início de abril então né, a gente está em março agora demorou bem menos do que isso então, essas foram as minhas compras de bateria e aí agora a tão esperada GoPro 12 eu confesso que eu fiquei muito em dúvida se eu pegava a normal ou a edição creator né, que já vem com aquele bastão volta o media molde, a luz né, e tal só que eu tenho uma luz muito boa depois eu posso até mostrar para vocês eu acho até que já tem um vídeo aqui de comprinhas da AliExpress que eu já mostrei essa luz, é uma luz de LED muito bacana e eu não tinha tanta vontade do bastão então eu fiquei na dúvida se eu comprava a creator ou não porque o media molde eu quero mas fazendo as contas eu achei que era melhor pegar só a câmera por enquanto e depois pegar o media molde separado e foi isso que eu fiz peguei só a câmera por enquanto e para quem já viu o vídeo do AliExpress sabe que eu comprei o media molde mas teve uma época que eu coloquei para venda depois eu não precisava mais do dinheiro resolvi que eu ia tirar ele mas acabei esquecendo e bem na hora que eu esqueci ele vendeu então infelizmente eu preferi não cancelar a compra para não ficar com uma avaliação negativa ali no mercado livre então eu vendi mas eu estou para comprar outro em breve e aí ela veio super lacradinha mas eu não aguentei e eu abri para ver ela pela primeira vez mas tudo bem ela veio nesse pacotinho aqui também da GoPro e aí dentro dele tinha a caixa e aí abrindo aqui vou abrir de novo com vocês tem essa caixa que é tipo de papelão eu acho que é papelão isso aqui ó ela abre assim e aí aqui dentro vem a informação para fazer atualização falando para você se inscrever na GoPro aqui vem algumas informações né de como abrir, como colocar bateria, como ligar e aqui os adesivos essa aqui eu comprei no mercado livre aí vem umas dicas e o manual beleza o que mais vem aqui dentro né vem o cabo como vocês podem ver nem tirei daqui ainda vem um negocinho desse que é aquele suporte a bateria a bateria ela está embaladinha essa bateria aqui gente é aquela bateria em duro tá ela vem com a bateria em duro e aí tem o suportezinho dele e o parafuso e a câmera e aí eu vou tirar agora com vocês todos esses plásticos plástico não, esse papel e vamos botar a bateria para ver então agora eu vou mudar um pouquinho o o local que eu vou estar eu vou agora para trás da câmera para conseguir tirar isso aqui na frente com vocês e colocar a bateria então me esperem aí cheguei aqui com a minha GoPro ó está toda com os papéis e aí eu vou tirar com vocês agora primeiro eu vou tirar esse grande aqui agora eu vou tirar daqui vou tirar aqui da lente olha gente que linda eu aqui e agora aqui de trás deixei ela ali embaixo para a gente conseguir abrir aqui também a bateria ó e aí como eu falei para vocês a bateria é a em duro ela é feita para ocasiões de baixa temperatura e a GoPro fala que ela também dura mais do que a normal então vamos ver aí na prática bateria e agora vamos colocar a bateria aqui na câmera já ligou vou escolher aqui português concordo ative para controlar com a voz vou botar aqui sim ligado confirmar e aí está falando aqui que está sem o cartão ela está pedindo para eu carregar por conta da atualização então eu vou tirar essa bateria e vou colocar a que eu tinha carregado já da Telecin agora sim pediu para conectar com o celular eu vou pegar o meu celular e vou conectar bom agora eu venho aqui eu venho adicionar uma nova câmera conectar câmera já apareceu aqui para emparelhar aí ele baixa a última versão para conseguir carregar na sua câmera essa última versão mais atualizada ó apareceu aqui a atualização aí agora eu vou clicar em continuar e agora eles estão transferindo eu vou mostrar para vocês como é que fica tanto no celular alarme tanto no celular quanto na câmera ó no celular ele aparece assim a porcentagem e falando da atualização na câmera aparece assim ó e aí você precisa guardar e pronto câmera atualizada unboxing feito espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito me acompanhar para os novos vídeos que vem pela frente eu falo de viagem aqui no canal e com certeza tem conteúdo aqui que vai te agradar tá bom um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau